Vamos agora então, ministro e secretário, a Maceió, Alagoas, conversar com a Rádio Gazeta 1260M. A pergunta é de Rogério Costa. Bom dia, Rogério. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia, secretário. Enfim, a nossa primeira pergunta é dirigida ao ministro Galibaldi Alves Filipe. Ministro, eu gostaria de me atirar à questão dos desvios e fraudes contra a Previdência Social. Hoje a instituição dispõe de meios mais eficazes de fiscalização e combate a essa prática criminosa e recursos que foram desviados, efetivamente, foram recuperados pela Previdência? Hoje se tem uma força-tarefa que é integrada, meu caro Rogério, pela Polícia Federal e pelo próprio INSS, o Instituto de Previdência. de modo que nós continuamos a detectar fraudes na Previdência, mas na medida em que nós estamos identificando essas fraudes, estamos colaborando para que, graças a Deus, elas não venham a acontecer com aquela frequência. Mas elas continuam a existir e a recuperação delas é uma recuperação que nós sempre procuramos fazer, mas nem sempre conseguimos fazer isso na sua totalidade. É uma tarefa, é um desafio, entre os inúmeros desafios da Previdência Social, que tão cedo não vai acabar. Rogério Costa, você tem outra pergunta? Sim, agora a pergunta é dirigida ao secretário Jaime Maris com relação à gestão do fundo. Há a informação de que os funcionários, eles participarão da gestão desse fundo. Mas funcionários de Alagoas, por exemplo, funcionários de Roraima, do Rio Grande do Sul, do Acre, como é que eles vão efetivamente participar dessa gestão? Meu caro Rogério, esse projeto de lei cria o fundo de pensão para os servidores públicos da União. A gestão deste fundo de servidores públicos da União será completamente feita por funcionários. Será feito um conselho gestor. Esse conselho gestor terá seis integrantes, três indicados pelos patrocinadores e três eleitos pelos participantes, para que esses seis membros possam fazer a gestão. No caso dos funcionários públicos dos estados, como é o caso daí de Alagoas, o que está se notando no Brasil é que os estados estão se movimentando para aprovarem leis semelhantes. Então é provável que dentro, para o estado de Alagoas, assim como o estado de São Paulo, que já aprovou, Minas, que está em discussão, Rio, Paraná, Pernambuco, Ceará, etc., dentro de pouco tempo eles deverão analisar e talvez criar seus próprios fundos de pensão.